Você pode falar o que quiser que eu não tô no inverno Você pode beijar quem quiser que eu não tô no inverno Você pode ir pra quantos bailes você quiser Quem você quiser que eu não tô no inverno Eu não tô no inverno Eu ainda sou o mesmo, não mudei Como você falou pra suas amigas Eu ainda sou, me distanciei Eu prefiro evitar fadiga e briga Eu nasci assim, vou ser assim até o dia de eu morrer Eu continuo curtindo meu vibe Só que agora eu tô longe de você Graças a lágrimas de crocodilo Me bloqueou no WhatsApp E no Instagram disse que eu dei vacilo Você queria mesmo que eu ligasse Se fudeu, eu nunca vou fazer isso Fica sem de compromisso Sexta-feira eu dou um sumiço Não tenho a mínima culpa se o meu pensamento te afronta Criou expectativa porque quis Agora se desaponta, né? Teu filme comigo já tá mais queimado que ponta Quem tenta se meter na minha vida Eu respondo que não é da tua conta Foi isso que você fez comigo Você confiou demais Eu não sou herói Eu não sou seus amigos Playboy Eu sei que eu vi isso Isso te dói